Olha o Kerrigan, leva o Zayu no bolso, hein? Caiu o Kerrigan, já sabe do posicionamento do Bro, que é o time da Vitality. Tá só esperando, tá só esperando. Será que alguém vem? Não vem? Essa WP aí, Tigrão, não acha bonita? A The Prince? Peraí que eu tô enche... Beleza! Ah, você precisava do 15, do 10 mais? Precisava, velho. Caralho, hein? Tinha o visto? Agora eu tô cedo, agora eu tô cedo. Pensa, tá meu pé linda, Gal. Olha a maravilha, amor. Caralho, o Tigrão tá velho. Olha... Vamos, vamos, compra uma dessa. Você que apostou de menos, né? Ou você que apostou pouco. Não existe jogo ruim. Pô, tem que dar um tchan, né, Gal? Tem que dar um tchan, né, pro papo? O Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já! É totalmente gratuito. Feirão é a maior comunidade do mundo. Feirão é a maior comunidade do mundo.